Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liga de Verão, rodada 8 de julho acompanhe conosco, a segunda jornada da Las Vegas Summer League, neste sábado, dia 8 de julho. Oito jogos serão disputados hoje na NBA Summer League de maior tradição. O brasileiro Iago jogará pelo Chicago Bulls no duelo contra Memphis Grizzlies em campo. O armador impressionou na estreia nesta sexta-feira, marcando 9 pontos e 5 assistências em 19 minutos em quadra, e convertendo 3 dos 6 chutes de fora tentados, ajudando o Bulls a vencer o Toronto Raptors por 83 a 74 por fim. Todos os jogos podem ser acompanhados com Leag Paz análises, estatísticas e dicas e inscreva-se, mas deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos.